O recanto onde eu moro é uma linda passada Boa noite, moçada Boa noite, caipirada das melhores Da página Sorrosseiro Caipira com orgulho Grata alegria Mais uma vez, nós estamos aqui com vocês Dessa página rica Que valoriza a nossa cultura A cultura caipira De uma forma grandiosa Os três caipiras de mina Tamo aqui na segunda, na quarta e na sexta-feira Cruzeando aqui com os cumpades, com as cumpades É sempre uma grande alegria Essa oportunidade da gente estar aqui Pra moda a gente estar cruzeando Interagindo aqui com os amigos, com os cumpades Com as cumpades que acompanham a página Sorrosseiro Caipira com orgulho Boa noite, comade Jaqueline Sônia Jaqueline Do Narração Moral de Porto Feliz Grata alegria Grata alegria, minha comade Receber a senhora aqui A grande poetisa, escritor, atriz Que encanta a nossa cultura Lá em Porto Feliz São Paulo, no Brasil e no mundo Que bom ter a visita da senhora aqui Grande abraço aí pros companheiros aí De Porto Feliz Grandes atores, grandes contadores de história Onde eu tive o privilégio de ser convidado E participar juntamente aí com os Com os artistas aí de Porto Feliz Grata alegria Agora nós estamos lá com a Kradet, né Com o Mário Kradet lá no grupo Mãos que tece história Boa noite, Mico Alemão Tá aí com nós já também, né Muito boa noite, meu compadre Boa noite, Helena Onda Onda Ana Graças Santos Faz Boa noite, meu compadre É, eu sou o compadre Mandro Vachá Na segunda-feira aqui Teve o O Raimundo do Bento E Na sexta-feira vai estar o Zé das Teixeira Com convidados aqui também pra estar alegrando, né Tá enriquecendo ainda mais a Pai Nação O Roceiro Caipeira com orgulho Trazeram talento Talento aqui pra estar com os compadre Aqui Ah, como a Jaqueline tá falando Lá em Porto Feliz Tão a caloria, né Aqui também tá, minha compadre Trinta-feira A gente acorda aqui cinco horas da manhã O dia já tá claro E o calor passa a madrugada Dintirinha apertando em riba da gente Não dá trégua, não A Zéfinha de Jesus tá aí também Boa noite com a Zéfinha Sardações A Miriane também tá aí, ó Parecida, né Muito boa noite Tá difícil com a Jaqueline Até da gente respirar Aqui, ó Pra você ter uma ideia É o caneco d'água aqui pra manhã tá bebendo Se não beber água Você não consegue viver direito, não Então, com essa caloria tem que hidratar, né Tem que beber bastante água Bastante suco Dá uma limonada boa Pra moda a gente tolerar Que não é fácil mesmo, não A Nisse Godói já tá aí também, ó Olha a proazinha que francês vê, ó Eu tô morando num recanto de sertão Aonde a evolução ainda não existe Moro num lindo jardim da natureza Onde o céu tem mais beleza E a cigarra canta triste Aonde eu moro, minha luz é o lampião Quando é noite, meu sertão é a lua que ilumina A minha casa é um rancho beira-chão É de lenha, meu fogão Minha água vem da mina Neste lugar feliz nasci Neste lugar feliz eu sempre vivi Parece até que Deus também nasceu aqui Minha piscina é um simples ribeirão E minha televisão é um lindo amanhecer Meu automóvel é um cavalo tordilho O meu ouro é o brilho Que o luar vem me trazer Nas dependências do meu rancho de sapé Minha arma é a fé que protege os dias mil Minha riqueza sempre foi minha saúde E a minha grande virtude É acreditar em Deus Neste lugar feliz nasci Nesse lugar feliz sempre vivi Parece até que Deus também nasceu aqui O meu transporte ainda é o carro de boi Que muitas vezes foi lindo tema de canção Muitos poetas misturaram com saudade Este carro que de vialdade Em tantas recordações Para as pessoas do mundo envolvidos Sou um homem esquecido sem cordura E sem valor Mas nesse lindo paraíso de vialdade Parece ter felicidade Para ter felicidade não precisa ser doutor Só a letra da música que canta Lourenço e Lorival Lourenço chama jardim da natureza As nossas modas que fala do sertão Sempre são grandes melodias São grandes melodias que Que inartece Que dá para o nosso sertão ainda mais Um embelezamento Boa noite Compadre Odilon Osébis falando diretamente Lá de Jerusalém Do Inhapim Do Inhapim Terra boa Eu acredito que lá em Jerusalém Nem calor teria estar fazendo De tão bom que é lá O dilão vai para lá Porque lá é lugar de sombra E água fresca Né É ali que ele Debaixo daqueles paudais lá Daquelas piurras De grande sombra Ali descansa Drome o sono surto Ali compõe as belas canções Os poemas Um grande poeta também O tal do compadre Odilon Osébis Então abraça aí Para o povo aré de Jerusalém Do Inhapim Abraçando o povo aré de Jerusalém Do Inhapim E um abraço também O povo aré do Inhapim Né Que é a cidade polo Lá da Da região Da Da região Do Jerusalém Lá tem Lá tem Santo Antônio Lá tem É Alegre Lá tem Jerusalém do Inhapim E um tanto de Quarguimbão lá Muito bom mesmo Né E um abraço Também aproveitando aí O embalo Vou abraçar o povo aré Lá de Dom Cavate Né Dom Cavate Também tem muita gente Lá acompanhando nós E vou abraçar também o povo aré do Valadai Do Valadai também Do Tarumirim também Recebe nosso caloroso abraço aí O povo aré do Caratinga A Entre Folha Vá de Alegre É Vá do As Tudo aqui também Todo o nosso leste das Minas Gerais Nosso grande Estadão Minas Gerais E o resto do Brasil Né São Paulo Muita gente de São Paulo Acompanha nós Do Rio de Janeiro Expressão E muitas A Tereza Mendonça Olha só Boa noite Com a de Tereza Mendonça Eu já vi aí também Luciano Berna Sólio também Tá aí Né Compadre Marília Araújo Que bom moçada Muito bom A receber vocês aqui Porque nós já acostumemos Cansei Né Aí a Creusa Rodrigues Lá do Espírito Santo Abraço com mais Creusa Cada dia desses Nós vai no mar aí Pra nós queimar Mocado o lombo Na água sargada E nós vai passar Na casa da senhora Pra pegar Com a senhora aí Um Um armoço Comer um armoço Comer uma janta aí Com a senhora Tá Só espera aí Que nós vai Depois só passa Direitinho Onde é que Nós vamos posar Olha o Marília aí Marília Araújo Entre folha Entre folha Entre folha Entre folha Minha terra É Eu sou Mandruvar Lá Porque quem Nasce entre folha É Mandruvar Então eu sou Lá do entre folha Eu nasci no meio Da folha Lá tem muita folha Parmeira Pra tudo Enquanto é lá A comadialera Fantone A comadialera Fantone É uma pessoa Das melhores A comadialera Fantone Mas o Compasso Irvalino Ela é a dona Do Compasso Irvalino A tá aí também Ela que é a Produtora Lá do Compasso Irvalino Boa noite Mas eu tô sofrendo Mesmo tanto Vai fazer o que Ao cumpade Amarilo Araújo Cumpade Amarilo Araújo E tá lá Em Parupeba Parupeba Fica dispôs Aragunso Cabo Machado Dispôs De Sete Lagoas É Dispôs De Beruzonte Né Também Tem lá O Tado Do Parupeba Codisbuigo Que é a terra Do Guimarães Rosa Né Então Um lugarzinho Bom mesmo Só cês vêm Cada dia cês vêm Pra falhar Mais dia Com a nós Aqui Nós vamos lá Fazer uma visita Com o Com o Pai José Marino Chega na casa dele Ele não sabe O que faz Pra nós Né Então Eu já fico Até meio Assim Envergonhado Porque Aqui é moda Antigo Né Aqui é moda Antigo Que a gente sabe Que Os nossos Pais Os nossos Avôs Sempre Conservaram O Marino Araújo Consegue Cê chega Na casa Dele E Unte Cês Botucar Pra banho Dentro Da casa E já Tá oferecendo Café Pra cês É Já vem Com a chaleira Já Que ele tem Parece Que é Pra você Parar Às vezes Cê tá Passando Passagem Que ele tem Cê nem Ia Parar Aí O Marino Já vem Com a chaleira De café Te oferecendo E Quando é Pouco Menino Se você Virar Cacum De falar Que não Bebe Tá Fazendo Desfeita É Então Tem Que beber Do café Dentro Agora Se vocês Entrar Pra dentro Ali Vai ter Queijo Tem Queijo Trancinha Queijo Cabacinha Queijo Redondo Pão De Queijo E Vai E E Quando Você Pensa Que Não Seja Sai Dali E Seja Sai Armoçado É Pro Cade Que Na Casa De Um Bom Mineiro Igual É Com Com Pai De Marilo Araújo Pra Cês Têm Uma Ideia Não Tem Só Café E Nem Só Queijo Tem Prosa Boa Também O Caboclo Garra Conceio Na Prosa E Vai Pro Ziano Conceio Vai Pro Ziano Vai Pro Ziano Vai Pro Ziano Parece Que Ele Tá Té Te Engambelando Mas Pra Te Contar Um Caos Às Vez Ele Vai Falar Que A Galinha Dele Parou De Botar Aí Começa A Contar É Menino Eu Comprei Ali Seis Cabecinhas De Galinha Tem Um Galo Ali Também Que Tá Assim Tá Assado A Galinha Vermelha Só Passado Botou Mas Ontem Não Botou Aí Vai Inventando Vai Circulando Aquele Trem Quando É Pouco Cê Pensa Que Não Da Galinha E Passa Pra Vaca Leiteira E Você Vai Ficando Ali Que Trouxe Parece Que Meio Incomodado E Quando Cê Pensa Que Não Chegou A Hora Do Almoço Chegou A Hora Do Almoço E Deixo Cê Embora Deixo Deixou Não Deixa Não Cê Vai Ter Que Comer Almoço Coelho Aí A Certa Lá No Parupebra Na Casa Do Zé Maurício Tem Deixo Você Sair Fora De Um Caboclo Na Prose Já Não É Fácil Agora Sair De Uma Cabocrinha É Muito Mais Difícil E Ali Menino Aí Cê Pensa Mesmo Que Você Tá É A Gradona Aí Cê Vai Ficando O Menino Teve Um Dia Que Eu Fui A Receber Um Caboclo Aqui Em Casa Amigo De Longas Datas Que Trouxe Aí Chegou Na Boquinha Da Tau E Garrou Na Prose E Foi Prusiano Aquele Trouxe Da No A Má Chuva Da No A Má Chuva Aí Que Tem Menino Pensando Será Como É Que Eu Vou Fazer Eu Vou Eu Vou Oferecer Puso Priluxo Vou Oferecer Vai Pegar Na Hora E Que Trouxe Ele Não Dava Pressa De Embora A Mulher Foi Falou Com Eu Ansel Mano Do Vacho Ó Já Tem Janta Pronta Já E Regalou Uma Bagala De Um Tamanho Olhando Prigo Pra Ver Se Eu Ia Chamar Ele A Gê Não Sabe Falar A Gê Não Sabe Receber Mal Aí Cabe Chamando Né Ó Tem Amor Tem Janta Pronta Lá Mulher Tá Chamando Vão Lá Ah Menino Não Precisou Chamar Duas Já Me Acompanhou Já Foi E Foi Comendo E Foi Comendo E Comendo E Olhando Pras Panelinhas Lá Em Ribas Do Fogão Que Trouxe E Eu Pensando E Como É Que Vai Fazer Não Precisou Nem Ferecer De Novo Ele Já Levantou Já Voltou Tempero Muito Bom Tempero Comida Feita Com Ó Ó Ó Ó Moidura Moidura Depois Arganço Chama De Banha Né E A Comidinha Muito Bem Temperada Muito Cozidinha Né O Pau De Lenha De Baixo Do Fogão Não Faz Tição Dormidou Fica Lá Noite Entirinho Aí Num Bem O caboclo Saiu De Lá Mais Não Tá Doido Só Ó Copacir Valina Aí Ô Copacir Valino Caboclo Bão Tá Copacir Valina Saiu De Mucuri Menino Novo Foi Pra São Paula Conheceu A Lira Fantoni Apaixonou Com a Lira Fantoni Tá Aí O José É Apaixonou Com ele Também Ele Olhou Dentro Os olhos Dela Ela Olhou Dentro Os Os Dois Paixonaram Arrumaram Família Nunca Mais Largou Zão Os Outros Aí Exemplo 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 Pra Nós Pra Nós Seguir O Compasso Vivalino Tá Casado E Muito Bem Casado É Ele E Ela Que É A Grande Produtora Dilo Né Ele É O Apresentador Né O Grande Defensor Da Nossa Cultura Tem Livra De Todos Sábado 16 Hora Tem Livra Do Compasso Cirvalino Lá Na Pagina Dele Cirvalino E José É Edivui Que Depois Nós Vão Tá Mostrando Anseio Essa Com Mais José Menina Boa Tá Tá E Prozino Com Nós Nós Tá Achando É Bão A Crê Os Rodrigo Ô Como A Crê Só Tá Boa Menina Que Alegrita É Senhora Com Nós Aqui Tá Só Não Deixa Divina Segunda Quarta Feira Sexta Feira Ao Antônio Batista Do Santo Boa Noite Tô Ligado Aqui Inge Que É Bahia Ô Compadre Antônio Um Abraço Pros Baianos Né Aí Aí Da Da Nossa Do Nosso Litoral Norte Pro Lado Das Bahia Muito Bom Ô Compadre Antônio Ô Dilão Azebe Proz Boa Um Abraço Ó Abraço Compadre Dilão Azebe Nós Não Podem Deixar De Maneira Nenhuma De Abraçar Os Administradores Os Editores Da Pagina Zô Roceiro Caipira Com orgulho Pra um Projeto Dar Certo Não Basta Ter Só Iniciativa E Um Zói Crínico Né Igual Adiló Zé Precisa De Parceria De Boas Pessoas Tarem Juntos Né Tá Ombriando Ajudando Carregando E o Dilão Azebe Sempre falou Mando Vachar Lembra Dos Editores Lá Né Que tá Sempre Aí De forma Voluntária Enrique Enriquecer Na Pagina Sorroceiro Caipira Com orgulho Grande abraço A cada um A família Dão Seis Né Que Deus Possa Tá Abençoando E Recompensando Seis Aí Por Aquilo Que Vocês Fazem Prova Da Cultura A Cultura Caipira Né Igual Com o Pátio De Ombriando Faz Aqui É A Gente Não Pensa Só Naquela Valorização Subjetiva Né Que As Vez Tem Só O Cunho De Mostrar Mas Aqui Tem O Cunho De Educar A Educação É Uma Das Maior Coisa Que Tem E Se Você For Bem Educado Você Vai Conservar Você Não Vai Fazer Judiança Com Se Você Viu Um Pezinho De Pranta Lá Precisando De Uma Água Você Vai Moiar Ele Vai Regar Ele Para Ele Continuar Crescendo Se For Pia Amarela Vai Dar Cada Uma Frosinha Bonita E Prerroxo E Vai Dentro Tem Um Tanto De Prerroxo Agora Se For Por Ex Uma Criação Outra Que Judeia Da Gente E Vocês Sabem Muito Bem Que Estou Falando Uma Coisa Que Judeia Da Gente É Ver Alguém Judeando A Criação Judeia As Vem De Um Cachorro De Um Burro De Um Alibado O Burro Tá Lá De Bair De Um Cargueiro Carregando Lá O Caboclo Aqui Biter Lá Um Paldão Lá De Quase 200 Quilo Trepado No Lombo De Lá E O Caboclo Metendo Ele Esporra No Vaz Cê Tem Que Ter Um Coração Mais Piedoso Coração Mais Sensível Já Pensou Se Um Caboclo Trepar No Seu Lombo E Começar A Cê Cutucão No Vaz Seu Cê Vai Gostar Disso Não Vai Não Vai Então Não Faz Isso Não Tuletada Na Sua Nuca Cê Vai Gostar Não Faz Isso Não As Criação Também Sente Né Então Essa Página Todelão Exemplo Tem Isso Né Só Mostrar As Coisas Assim Não É Tuka Mostrando Não É Para Valorizar Para Respeitar Para Divulgar Né Isso Aí Que Torna A Página Rica A Página Grande E A Página Importante Né Aí É Dá Fruto Aí É Dá Fruto Como Despois Da Sétima Lagoa Vem Oitavo É E Teve Uma Vez Que Eu Contei Um Cáuz Com o Pássio Valini Contou Para Eu Que Lá Onde Morava No Mucurim Tinha Três Lagoas Ou Cinco Só sei Que Na Terceira Tinha Um Ganso Piscos Suido Lá Que Acabou Levando Um Menino Lá Que Tava Pescando Ele Não Sei Para Onde Alice Okawara Meu Grande Abraço Alissa Não Sabe O Tanto Fico Feliz Quando Eu Vejo A Senhora Aqui A Senhora Que Tem A Acompanhado A Pai Dos Três Caipiras A Pai Sorroceiro A Gente Sempre Vê E Para Nós É Uma A Honraria Tamanha Ter Senhora Aqui Grande Abraço Aí Caloroso Abraço Para Senhora Em Santa Luzia O Sólio Tá Queimando O Chão Aí A Comade Alice Fantona Fantone Falando Lá Em Santa Luzia Tá Queimando O Chão Comade Alíria Fantone Minha Filha Engraçado Aqui Quando A Gente Pega A Gente Sai Da Estrada A Estrada Batida E Coerada As Vê A Gente Cai E Pega Uma Beirada De Chão Preto Parece Que Tá Saindo Uma Fumaça E Fica Tremendo Anzinho No Asfalto Fica Tremendo Que Que Trem Que Caloria Caloria Tá Tá Muito Quente Mesmo Essa Região Nossa Aqui É Muito Quente Além De ser Quente Tem Um Pó Preto Aqui Que Amola Trem De 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 Noivo E Produz Esse Raio De Estranho E Vai Tafuiando Nos Nariz Da Gente Nos Óy Da Gente Acorde Com Zói Inter Maigano É Assim Que Eu Gosto De Um Queijinho Aí Fica Bom Demais Da Conta So A Compade A Compas Silvalino Falando Ele A Preceia Né Compas Silvalino Tá Falando Um Abraço Aí Pro Hélio Carcanha Hélio Roberto Tá Aí Com Nós Também Grande Abraço Acompanhando Os Três Caipiras De Mina Na Pai Nasceu Rosseiro Caipira Com Argonha Amarela Araújo Brode Fubá Também Tem Com Amarela Tem Brode Fubá É E Tem Biscoitão De Pó Vim E Os Biscoitão De Pó Vim A Brode Fubá O Bão Dela Que Não É Fubarina Né Es Pózinho Fino Que Tem Na Cidade Você Vai Comer Não Não É Isso Não A Brode Fubá Nosso Aqui É Da Que Fubá Grosso Do Oito Fubá A Que Fubazinho Grosso Né Você Come Ela Assim Melhor Comer Do Que Você Comer Às Vezes Tem Hora Então Piedade Angu Angu Cê Sabe Que A Gente Come Angu Que Come Helado Cê Já Comeu Com Pás Silvalino Angu Com Helado Ô Menino Mas Tem Bom Mas Enguado Tô Falando Angu Não É Angu Nem De Caroço E Nem Angu Também Feito Fubazinho Fino Não Fubá De Muita Água E De Preferência Se Fubazinho Novo De Preferência Esse Silvalino Menino É Muito Bão Té A DELMA Dias Aí Ó Essa DELMA Dias Boa Noite Paraupebas Muito Quente Aí Ó Tem Paraupeba E Tem Paraupeba A DELMA Dias Tá Lá Em Paraupeba Acho Que É Pro Lado De São Pola Né Não Sei Se Passar Senhora Comade DELMA DIA A Creuza Rodrigues Ela Tá Falando Assim Compado Aqui É Nove Hora Uai Minha Fih Nove Eu Como Ah Tá Eu Entendi Agora Comade Creuza Eu Também Como Minha Fih Nove E Vinte Todo Dia Como Almoço Nove E Vinte Né Aí Despois Eu Pego Café Datal De Meio Dia A Comar Creuza Falando Aí Olha Só Não Deixou O Costumo Antigo A Comar Creuza Não Deixou O Costumo Antigo Isso Mesmo Comar Creuza Aqui Também Dá Mesmo Apoio Na Comar Moço Aqui Nove E Vinte Todo Dinho Todo Dinho E Despois Quando Dá Meio Dinho Meio Meio Mais Ou Menos Eu Bebe Café Datal E Quando Dá Três Hora Nós Tá Caçando É Janta Também Gendrão Dispois Da Voz Do Brasil Agora Com Esse Negócio Dos Três Caipiros De Mina Nós Tá Drumindo Dispois Dos Três Caipiros De Mina Nove Hora Tudo Dinho É Comar De Água É Vida Mesmo Tem Bebê Estreio É Minha Coisa Que Tem Se Tem Um Trem Que É Bão Pra Nós Mineiros Tudo É Trem Cês Sabe Né Então Se Tem Um Trem Que É Bão Pra Nós Aqui Nas Minas Gerais Chama Água Tem Bastante Água Doce Aqui Mas Que Água Boa Tá Por Exemplo Água Que Tô Bebendo Aqui É Ave Da Mina É Nasceu Um Zuim Da Água Lá Em Riba Lá No Brotinho Lá Um Brotinho D'água Lá Na Capoeirinha Aí Nós Fomos Lá Cuidamos Dela E Isso Coisa Lua Zébio Fala Cuida Da Nascente Direitinho Que Ela Dispôs Ela Vai Alimentar Anseios Ela Vai Dar Fruta E Vai Dar Vida Pra Anseios E É O Que Nós Fez Nós Cuidamos Do Zó Que Saiu Lá Em Riba Lá Um Zuim No Meio Da Capoeira O Zuim Foi Crescendo Foi Dando Aguinha Boa Cê Quer Ver Bão Mais Bão Mesmo Cê Pega Uma Foia De Nhano Andá Uma Foia De Itaioba Que A Foia Grande Aí Cê Leva Um Assim Lá No Na Mina E Trai Na Boca E Bebe Sem Fim Até A Cara Lá No Meio Onde Ló Zé Mostrou Pra Nós Isso Aí Fazendo Né É A Mio Foia Que Tem De Você Experimentar Do Bão Da Terra É Dessa Foia Cê Ir Lá No Cê Lá No Mananciar No Brotim Do Mananciar E Experimentar Da Água Da Água Pura Da Água Cristalina Lá Em Riba Ô Menino Pensa Usando Um Trembão Droba Ah Pó Pô Aí Mais Um Mais Dez Léguas Na Dobra Que É Mio Ainda Bença Tia Vó Ó Bença Ué A Comadio Oceano Rodrigue Boa Noite Comadio Oceano Rodrigue Companheirinha Das Mio Satisfacença Grande Ter Senhora Aqui A Belina Aí Ó Belina Mark Belina Mark Quero Conhecer Minas Deve Ser Bão Demais Da Conta Ô Belina Uai Minha Fia Só Tá Morando Onde Ultimamente Uai Nós Vão Trazer Senhora Aqui Se Já Tiver No Espirito Santo Né Pode Pedir A Senhora Pra Vim De Trem Pra Senhora Ir Conhecendo As Belizuras Que Tem Né Pra Ir Abaixo Aí Agora Se Vai Ver Como Nós Vão Fazer As Vem Vai Ter Que Arrumar Carro Mesmo Buscar Senhora Mas Só Que Michael Quando A Senhora Quiser Vim Pra Band De Ca Só Fala Que Eu Vou Pedir Vim O Rermundo Bento Zé Das Teixeira Ou Se For Casa Mesmo Silvalino Pra Tá Buscando A Senhora E Trazendo A Senhora Pra Cá Tá Aqui Só Vai Comer Frango Com Quiabo É Frango Caipira Com Quiabo Só Vai Comer Angozinho Junto Com Frango Com Quiabo Frango No Meio De Macarrão Que Es Corchão Dessa Grossura Assim De Frango É Então Só Vem Mesmo Não Deixa De Vim Não A Cresa Rodrigo Nessa Cidade Grande Eu Levo A Vida Dessa Moda Ainda É Isso Aí Com A Cresa Rodrigo Quem É Igual Nós É Do Pé No Chão Do Carcanhar Rachado A Gente Não Deixa A Essência Da Gente Pra Trá Não A Gente Sai Da Roça Mas A Roça Não Sai Da A A Sai Do Mato Mas O Mato Não Sai Na Gente Estrugiu Caboclo Tava Falando Com Eu Nós Tava Pro Zé E Tinha Dois Doutores Aí Um Dez Falou Com Eu Assim Aí Ó Olha O andado Dele Era Um Doutor Arto Magrelão Aí O Caboclin Foi Falou Com Eu Assim Olha O Andado Dele Pra Você Ver Se Conhece Na Hora Conheci Falei Não Esse Aí É Dos Nossos É Da Roça É Do Meio Do Mato O Caboclo Não Perde O Andado Não Perde O Andado Se Tem Uma Coisa Que O Caboclo Não Perde O Andado Não O Caboclo Que É Nascido No Mato Ele Conserva O Andado Dele O Andado Conserva Cês Bate O Zói No Odilon Azebre Bate O Vai Nele Que Cês Vai Ver Na Hora Cês Vai Ver Não Isso Aí É Do Mato É Então É Desse Modo Quero Conhecer Minas Deve Ser Bão Demais Já Tá Falando Aí É Bão Mas Bão Mesmo É Só Aumentar A Água Do Arroz E Do Feijão O Marinho Parou E É Assim Que A Gente Faz Chegou Visita Pra Feijão Azeite Pô Encher Azeite Cozinha Mais Arroz Cê Põe Mais Água Né Põe Mais Água Deixa Que Tem Prevendo 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 Vai Dar Um Cardo Um Cardo Bão Aí Se Não Tiver Uns Carucinho Pra Cê Põe Cê Põe Cardo Caboclo Não Vai Ficar Sem Comia Só Põe Salo Põe Salo E Goidura Aí O Tô Falando Cansês Acivalino Tocinho Com Pamandre Vachá Tocinho Memo Tocinho É Bão Agora Um Tocinho No Girazinho Cê De Pendurar Uma Manta Cê Pega Aquela Manta Grande Sarga Ela Lá No Mocuri Nós Fazíamos Isso Antigamente Né Com Passivalino É Carne Sordo É Um Tocinho Uma Manta De Tocinho De Tocinho No Varalho Fazia Isso Muito Antigamente Se Valia Sabe O que Eu Tô Falando Se Valia Sabe O que Eu Tô Falando E Era Bom Cê Chegava Com Uma Faca Bem Moladinho Cê Ia Lá No Girazinho Cortava A A A A Pedação Grande Ansinho E Ali Cê Ia Comendo Que Troço Comia Mas Comia Faustoso Se Tivesse Por Exemplo Um Limão Um Limão Rosa Ou Carquinha Outro Limão Cê Pegava Uma Taia Dele Já Espirrando Ali Na Aquela Fatina Que Cavaco Zimbão Que Cê Tinha Tirado Do Dozinho Mas Cê Comia Com Boca Boa Ô Coisa Boa Só Mais E Os Ivaline O Caboclo Que Carrega Coelho Os Trembão Mesmo Dentro Dele Esse Ivaline Terrível Aí Ó Itamar Pedrosa Ô Cumpade Itamar São Francisco Do Grora Cumpade Itamar Já Tava Eu Já Tava Sentindo Saudade Do Senhor Cumpade Itamar Tava Mesmo Eu Tô Falando De Pé Junto Mesmo Tava Sentindo Muita Saudade Do Senhor Mas Foi Bom Se Aparecer Abraço Pro Senhor Tá Pra Famigia Aí Não Pede Não O Patamar Os Três Caipira De Mina Tá Aqui Sempre Na Segunda Na Quarta E Na Sexta Feira Sempre Às 20 Hora Sexta Feira Que Vem Cês Não Pede Não O Zé Das Teixeira Vai Trazer Uns Violeiros Aqui É Daqui Das Minas Gerais Mesmo Pensa Nus Caboclo Bão O Zé Das Teixeira Vai Trazer Que Caboclo Que Toca Aquela Violinha Que Faz Você Chorar Que Faz Você Viajar Entrar Pra Dentro Das Capoeiras Fora Beber Água Na Concha Da Mão Beber Água Na Foia Do Inhano Mesmo E Que Põe Você Lá Escoitando O Canto Da 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 Rolinha Paga Fogo Dorotalo É Do Do Canarim Chapinha É Então É Esse Tipo De Violeiro Raiz Que O Zé Das Teixeira Tem Trazido Aqui Que Vai Trazer Na Sexta Feira Também Você Consegue Ver O Você Consegue Ver O Coleirinho O Coleirinho Gravatinha E Voando E Voando E Pozano Lá No Fim No Fim De Arame E Dali Né E Pozano Em cima Do Jaraguai E Despois No Meio Do Jaraguai Sai Um Anu Um Anu Preto Daqui Voando Aquele Negócio E Passando Para Outras Bandes Então Isso Tudo Você Consegue Não Só Vê Aqui Na Página Sou O Caipiro Com Argonz Mas Também Você Está Escuitando Através Das Grandes Melodias Né Isso É Muito Bom Isso É O Mior Trem Que Está Tendo Mundo Né Vocês Vão Querer Assistir Jornal Para Falar Que Matou Fulano De Taro Não Você Não Vão Querer Ficar Assistindo Então Vem Para Cá Vão Cruzear Aqui Né Vocês Vai Cruzear Com Nós Nós Vão Lembrar Das Coisa Boas Que A Comar Cresa Falou Aí Né Que A Belina Mar Falou Sorocaba Aí Ó Abraço Comar Belina Mar Lá Em Sorocaba São Paulo Só Tá Muito Longe Não Minha Comar Só Tá Bem Pirtinho Aqui De Nós Tem Que Vim Para Cá Sim Tá Não Deixa De Conhecer As Minas Gerais Não Aproveita Vem Ainda Esse Ano No Final Do Ano Passar Com Nós Uns Dias Aqui Tá Vou Levar Só Lá Para Jerusalém Do Inhapim Só Conhecer Odilon Azeve Né Conhecer Jerusalém Do Inhapim E Conhecer Toda Essa Nossa Estrutura Aqui Da Pai Na So Roceiro Caipiro Coragui Que Tá Chegando A Dois Milhões De Seguidores Olha Só Que Coisa Bonita Né Quantas Pessoas Que Reconhece E Valoriza Né Essa 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 Gama Essa Riqueza De Cultura Que É Desenvolvido Aqui Nessa Pai Então Isso É Muito Bom Isso É Importante Vivo Desde O Dezesseis Em Saracaba Tá Falando É Vive Lá Desde Dezesseis Em Saracaba Conheci Minha Esposa Alira Em Belo Horizonte Aí Civaline Falando Tadinho Ô Minim Bonzo Conheceu Alira Lá Em Belo Horizonte Só Que Alira Dispo Se Eu Acho Que Ela É Descendente De Outro Povo Não Sei Se É Português Não Sei De onde Que Ela Vem Não Mas Depois Você Vai Contar Para Nós Eu Acho Que Ela Não É Daqui Do Brasil Não Então O Pai Dela O Avô Dela Creusa Rodrigo Se Tiver Por Aqui Você Ia Comigo De Trem Se Tiver Por Aqui Você Ia Comigo De Trem Ô Minha Comade Ué A Senhora Vem De Trem Até Aqui Onde Eu Tô Aí Daqui Nós Vão Seguir Para Belo Horizonte É Lá Para Do Zé Ô Menino É Só Quem Botucou E Agora O Meu Compade Buda Boja Ô Compade Buda Boja Lá De Bocai Uva Quanta Satisfação Compade Buda Boja E O Senhor Vem E O Zé Teixeira Vem Pulerada Atrás Ó Zé Teixeira Também Ó Vicente Faú Boa Noite Meu Compade Vicente Dos Faú Vicente Faú É O Tado Zé Teixeira O Parudinho Sexta Feira Já fiz Propaganda Sua Que Hoje Ô Zé Teixeira Sexta Feira Você Vai Estar Com Convidado Aqui Né Maicando Aqui A A Nossa Fechando A Nossa Semana Na Sexta Feira Então É Nós Já Falamos Aqui Do Senhor E Vamos Continuar Falando Belina Noizinha De Trem Aí Ó Acumar De Cris Mais Acumar Belina Ela Já Tá Fechando Ali Pra Vim As Duas Pra Cá Pó Vim Pó Vim Não Farta Lugar Que Não Tá Jerusalém Do Inhap Inhap Lá Nós Tem Lá Uma Casa Grande Pra Hospedar Vocês Tudos Lá Nós Vamos Levar Vocês Todo Mundo Pra Lá Nós Vamos Fazer Uma Fogueira Né Nós Vamos Fazer Uma Fogueira Lá No Jerusalém Do Inhap Matar Os Dois Capados Quem Mata Capados Faz Linguiça Faz Choriço Faz Muxilha Nós Vai Matar Os Dois Capados Uma Nuvia Boa Lá No Jerusalém Do Inhap E Vocês Vais Vortar Mas Vocês Vais Vortar Numa Alegria Numa Satisfacência Terrível Com Vontade De Entender De Ficar Vocês Vais Vortar Com Coração Na Mão A Verdade É Essa Vocês Vais Vortar Com Coração Na Mão Por Que Não Dá Vontar Vortar Quem Bebe Dessa Água Aqui Do Jerusalém Do Inhap Passado Daqui Uns Dois Anos Jerusalém Do Inhap Vai Virar Cidade Lá Vai Só Crescendo O Padre Odilon Zé Falou Com Amigo Estrutia Chegou Lá Dezoito Família Lá Só Num Dia Que Tava Vindo Aí Não Sei De Onde Foi Tudo Pra Lá Morar Lá Que Ficou Encantado Nós Falando Jerusalém Do Inhap Que Trouxe E Isso Foi Chegando Tá Tudo Lá É Cigano É Cigano Oh Gente Boa A Creuza Parecida Aí Parecidinha Oh Parecidinha Uma Creuza Chegou Também Boa Noite A Todos Fiquem Em Paz De Deus Uai Minha Fica Vai Embora Vai Não Só Agora Que Começou A Ficar Bom Daqui Após Tem Bolacho Não Vai Embora Não Bolacho Com Café Com Leite É E Também Tem Além Do Café Com Leite Tem Canela Canela Espaiada No Meio Do Café Com Leite Também Não Vai Embora Não Tem Bolacho Daqui Meu Nosso Deus Minha Filha Terrível O Compadre Espera Opa Falou Aqui Vamos Lá O Compadre Fala De Belinda Belinda Vim Pra Cá E Eu Levo Ela Pra Entrar No Trem Uai Minha Filha O Trem Sai Expressando Né Só Pode Levar Ela Lá Encaminhar Direitinho Na Cavara Aqui E Não Costuma Parar Muito Não É Só Não Descer É Não Pode Descer Piá Não Deve Apiar Não Né Apiar Vai Ficar Pra Trás Então Entrou Lá No Trem Vem Bó Direto Para Não Invita Fazer Parada Né Invita É Preciso Respeito Com As Pessoas Com Os Animais E Com A Natureza Em Geral Aí Ó É O Recado Aí Ó Na Roça Ou No Campo Precisamos Cuidar Por Uma Melhor Qualidade De Vida Para Para Tudo O Recado Do Compadre De Lose Falou E Falou Com Muita Propriedade Falou Bonito É Falou Bonito Nós Tem Que Cuidar Amigo Gente Deixa Eu Falar Eu Tenho Francês Quem Tem Que Cuidar É Nós Ó O Caboclo Que Já Tá Com A Cabeça Lesa Já Com A Cabecinha Já Passada Ele Não Vai Fazer Isso As Mãos As Mãos Vez Não Tá Funcionando Nos Pés Ideia Não Tá Boa Então Já Tá Precisando De Descanso Criança Pode Inducar Mostrar Ela Olha Meu Fiz Não Faz Isso Não Faz Aquilo Não Mas Fala Não As Autoridades Têm Fazer Isso E Aquilo Não Eu Sei Que Tem Fazer Eu Sei É Eu Sei Que Tem Tomar Conta Do Seu Quintalho Quem Vai Lá Tomar Conta Do Quintalho Seu Lá Eu Sei Tem Tomar Por Isso Que A Dengue Tá Montada Em Riba Do Lombazeiro No Meu Aqui Porque Você Não Cuidou Lá Passou Para Banho Ficar Me Ofendeu Eu Então Tem Cuidar Cada Um Faz Sua Parte Aí Vão Tocando Barco Senta Madeira Pra Lá E Pronto Boa Noite Cumpade Mandruvachá Ô Gente Olha Só Dinamar Ferreira Ô Comad Dinamar Se Eu Fechasse Esse Programa Aqui Sem A Senhora Aparecer Comad Dinamar Eu Não I Responder Pra Eu Já Tava Querendo Perguntar O Compadre Adilão Azee Pra Senhora Fiquei Com Vergonha De Perguntar Ô Vou Ser Sincer Pra Senhora Fiquei Com Vergonha De Perguntar Ô Saudade Que Eu Tava Da Senhora Menino Assumiu Mas Cristina Caetano Santos Santos Não Está Muito Quente Ô Comad Que Alegria Pra Senhora Eu Não Posso Que Achar Muito Não Por Que Estrudir Tava Frio Né Tava Gostoso Usufruindo Da Friagem Agora Tá Um Calor zinho Bom Né Então Tô Podendo Que Achar Não Mas Que Eu Tô Suando Bem Eu Tô Mas Mas Cê Sai De As Vez De 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 Um Banho Né Cê Sai Da Bacia Da Bacia Então De Barubardo Né Cê Já Tá Precisando Entrar Na Bacia De Novo De Tanto Calor Que Tá Fazendo Mó Meu Deus E Drumir Sem Banhar É Muito Difícil Então Não Tá Precisando Quentar Água Né Isso Aí Eu Vou Falar Com a Sra De Verdade É Precisando Quentar Água Não Tá Precisa Não É Nossa Deus Já Vai Dar Nove Horas Cris Cris As Horas Passa Com Vontade Minha Mãe Ô Moçada E Antes Já Vai Dar Nove Horas Não Pode Ar Não Nós Vão Vão Eu Tava Tava Com Estranho Para Fazer Aqui Mas Não Vai Dar Tempo Ó Eu Vou Só Contar Um Calzinho E Eu Não Posso Passar Aqui Sem Sem Contar Tá Bom Demais A Prose Tá Melhor Que VTV Ah Lá Tem Alguém Fala Melhor Que VTV É Se Best Tá Menina Dá Mais Com Essa Caloria A A Gente Baixa Aí De De Sombra Né A Gente Tá Precisando De Sombra Em Tempo Da Caloria Da Lua Então De Bair E Coisa Mior Que Tem Você Tá De Bair De Uma Árvore Grande Olhando Nas Gretas Das Foia Riba A Lua Lá Riba Você Já Ou Isso De Vez Enquanto Você Vê Um Pirilampo Um Vagalum Passando E Nas Frestas Das Foia Ou Sei Lá De Baixo Olhando A Lua Lá Em Riba Ô Coisa Boa Aí Você Escuta Lá No Outro Canto Um Arrão Um Sapo Um Grilo Né A Perelequinha Zinha Gritando Lá E As Hora Vai Passando Vai Minguando Quando Você Pensa Que Não Você Bestou Já Vai Dar Quase Já Meia Noite Né Só Que Nós Deita Mais Mas Moçada O Zé Das Teixeira Esse Parrudim Que Vai Fazer O Programa Na Vai Fazer Vai Tá Aqui Canseio Né Nesse Prusém Aqui Na Sexta Feira Ele É Lá De Capilinha Né Ele Nunca Negou Isso Ele De Capilinha E Tem Uma História Muito Interessante Né Ele É Fim De Índio Fim Não Ele É Aparentado Com Índio E O Povo Africano A Bisavó Dele Era A Bisavó Isso Mesmo A Bisavó Dele Era Índia E O Bisavó Dele Veio Da África Lá Da África Lá Muitos Anos Atrás Né Ele Já Tá Com Seus Quais Noventa Anos Então Ele Tem Muita Idade E As Coisas Foi Acontecendo E Acaba Que O Remundo Do Bento Esse Moreno Que Teve Aqui Na Segunda Feira Os Dois Sempre Foi Muito Culiado E Teve Uma Ocasião Que O O Remundo Velho Remundo Do Bento O Vô Desse Remundim Teve Morando Lá Em Capilinha E Eles E E Gostava Muito De Sair Juntos Aquele Trem Nadar Naquele Poço Lá Por Lá De Capilinha Onde Um Tava O Tava Atrás Matar Gostava De Pegar Bodoque Né O Zé Das Teixeira Era Muito Bom No Bodoque Aquele Trem E O Remundo Carregava As Pelotas Pra Ele No Borna Aí Eu Falava Com Eu Falava Com O Remundo Dancim O Zé O Zé Falava Com Remundo Ô Remundo Cadê As Pelotas Aí Passava As Pelotas Pra Ele Ficava Jogando Que Tem Pra Tudo Quanto É Lado E Com Isso O Rapaz O Tal Do Zé Das Teixeira Ganhou Do Avô Dele Ganhou Do Avô Dele Um Uma Uma Frartazinha Uma Frartazinha Que Diz Que A Frarta Era Mágica Era Encantadora Que Linde Né Que Tem Avó De Que Ela Era Índia Quem Deu Foi Avô Mas Ganhou Essa Frartazinha E Ele Ensinou Ele Meu Netinho Zezé Meu Netinho Essa Frarta É Uma Frarta É Uma Frarta Mágica Toda Vez Que Você Soprar Ela Se Você Estiver Na Mata Os Bichos Param E Começam A Dançar E Depois Aquilo Na Cabeça Ganhou Essa Frarta Guardou Ela Bem Guardado Quando A Avô Dele Já Tinha Morrido Há Algum Tempo Aí Ele Foi Chamou O Remundi E Foram Os Dois Foram Para Meio Da Capoeira Para Morde Tá Caçando E O Remundo Na Ocasião Tinha Uma 28 Uma Espingarda 28 Uma Espingarda Mas Se Remundo Eu Vou Tocar A Frarta Quando Eu Trocar A Frarta Os Bichos Vão Vim Vai Começar A Dançar Quando Cê Vê Que Ele Dançou Ele Vai Ficar Tipo Pinutizado Cê Prega Fogo Nele E Assim Fizeram Chegaram O Menino Lá Na Capoeira Daí A Pouca Que Trouxe Escondido Atrás De Um Tô Com os Dois Lá Aí O Zé Pegou A Frarta E Saiu Pro Meio De Descambado Lá Um Lugar Mais Limpo E Começou Tocando A Frarta Tocando Na Frarta Daí A Pouco Foi Vindo Menino Um Cueio Um Cueião Grandão Mas Um Cueio Arrumado Nunca Vindo Daquele Jeito Quase Uns Oito Quilos Só De Cueio E O Cueio Lá Aquele Troço Só Que Viu Ele Tocando A Frarta E Ficou Com As Cabicinhas Pra Cime Dançando Aquele Troço Aí O Raymond Escorou Ela Pro Detrás Do Toco Atrás E Bum Atirou E Acertou Nele Aí Por Jogar Aquele Três Dentro Do Saco E Continuaram Tinha Uma Caída D'água Bonita Lá Aquilo Trouxe Aí Rapaz Eles Viram Eles Viram Um Leopardo Grande Né Tinha Leopardo Um Leopardo Grande Lá Que Bebendo Água E Começou Trocar A Frarta Começou Trocar A Frarta O Leopardo Levantou A Cabeça Levantou A Cabeça Que Tem E Já Foi Dançando Pro Lade Já Foi Dançando Pro Lade Dele Aquilo Troço E Ele Aquele Negócio De Zó Regalado Com Medo Mas Confiante Que O Ré Mundo Tava Com Espingaldo Atrás E Ia Carquer Coisa Parar O Leopardo Mesmo E Aquilo Troço E Foi Quando É Pouco Menino O Leopardo Começou Dançar E Ficou Com As Mãozinhas Pra Cima E O Ré Mundo Fogo Nele Deu Nelo Oito Tiros Rapaz Grande Muito Grande Deu Nelo Oito Tiro Aí Caiu Lá Que Troço Não Deu Pra Jogar No Saco Era Grande Pôs Ele Pendurado Na Áiva Lá Pra Buscar Despois E Foi Indo Daí A Pouco Rapaz Uma Pintada Hum Mas Pensa Que Pintada Uma Baita De Uma Pintada Uns Oitenta Quilo Só De Pintada Ô Pintada Grande Ó Que Viu A Pintada De Lá Menina Ela Só Encarou Pra Ele E Ficou Pensando Se Arrosnar Ela Vai Partir Ela Não Rosnou Não E Ficou De Lá E Começou Tocar E Começou Tocar E Regalado A Pintada Aquilo Troço E Tocando E A Pintada Foi Vindo Pro Lá De A Pintada Foi Chegando E Foi Chegando Pra Deixou Pra Tirar Na Última Hora O Ré Mundo Chamou Bronze Nela Deu Nela Sete Tiros Sete Tiros Só Na Cabeça E A Pintada Foi Pro Chão E Matou A Pintada Matou A Pintada Aquele Negócio E O Ré Mundo Falando Eu Só Quero O Couro Da Pintada Menino E A Queteza Empoi Garam Com Trosse Não Queria Mais Trocale Jacaré Não Queria Esse Troce Não Falaram Agora Nós Vão Ver Se Nós Achamos Um Bicho Maior Ainda E Foi Indo Quando Esse Chegou Pra Atrás Da Capoeira Na Banda De Lá Onde Tinha Um Viadinho Um Viadinho Lá O Viadinho Menino Que Troce Da Daí A Pouco Rapaz Atrás Do Viadinho Que Que Tinha Atrás De Um Cupinho Olhando Viadinho Que Que Tinha Um Leão Um Gostei De Lembrar Do Um Leão Um Leão Rapaz Um Baita Do Leão Velho Que Troce Ias Pensando Assim E Agora Nós Mata O Viadinho Ou Mata O Leão Mata O Viadinho Ou Mata O Leão Aí Começou Tocar No Dos Os Pelo O Leão Viu Willis Também E Ficou Pensando O Leão Vai Largar O Viadinho Vai Vim Para Riba De Mim E A Que Troce E Os Espírito Tomando Conta Dele E O Pau Que Brando A Que Troce E O Ramon Do Beto Zói Está Talado Pôs Mais Munição E Riba Do Três Da 28 E Aquele Negócio E Começou Menino Pensar Se Riba Minha Esbugalhada E Tocava E Cada Vez Tocava Mais E Não Dava E Rebolava Aquele Negócio O Ramon Do Beto Perdeu O Romo Caquetócio O Leão Partiu Para Riba O Leão Partiu Para Riba Rapaz Do Zé Das Teixeira E Comeu Zé Das Teixeira O Leão Largou Viadinho Para Lado E Montou Para Riba Do Zé Das Rapaz E Partiu Para Cima Do Ramon E Pegou Ramon Com Espingalha E Tua E Matou Ramon Também Comeu Os Dois Comeu Ramon E Comeu Também Zé Das Teixeira Comeu Os Dois O Rei Da Floresta Aqui Não Aqui Não Cês Acreditam Tinha Um Macaquim Riba No Ar Acompanhando Tudo Macaquim Rapaz Um Macaquim Sabido Para Dedéu Macaquim Foi Falou Assim Eu Sabia Que Estranho Ia Dar Ruim Eu Sabia Que Estranho Ia Dar Merda Mesmo Quando Es Pegasse O Surdim Estranho Ia Dar Errado O Leão Era Surdo Não Adiantou Tocar Frarta E Tocou Dos Esperados E Tocava Mas Não Adiantava O Leão Era Surdo Comeu Zé Das Teixeira E Comeu Ramon No Dente O Leão Era Surdo Isso Aconteceu Lá Em Capilinha Pra Vocês Terem Ideia Nove Hora E Um Minuto Se Vocês Não Sabem Vinte Uma Hora E Um Minuto Tá Na Hora De Fechar As Porteiras Grata Alegria Tenham Vocês Todos Aqui Com Nós A Presença Marcante Vocês Não É Bão Não Vocês É Os Mió Que Tá Tendo Tá É Os Mió Grande Abraço Deus Abençoe E Não Deixa De Perder E Não Deixa De Apreciar Na Sexta Feira Tem Zé Dos Teixeira E Convidados Grandes Violeiras E Conóis Boa Noite E Um Abraço Forte Daqui Das Minas Gerais Pra Cozinha Não Tem Nada Sabe Meus Tios Ele Está Chorando